Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. As pessoas com menos de 25 anos mais bem pagas do mundo, é SPN Vinicius Junior. Um jornal inglês noticia, que o time do City deixou Vinicius Junior. Pessoas com menos de 25 anos. E o líder é Kylian Mbappé. Estrela da França, e do Paris Saint-Germain, o atacante receberá 120 milhões de dólares em salários e bônus, tornando-se o atleta mais bem pago do mundo em esportes coletivos. Além disso, a todo o conteúdo da SPN com o combo dá acesso ao melhor entretenimento de estrelas e às franquias mais populares da Disney. Na lista geral onde Cristiano Ronaldo é o atleta com maior bilheteria do mundo, Mbappé ocupa o terceiro lugar. O Arizona Cardinals, a estrela norte-americana da NFL, ganhará 70,5 milhões de dólares, sendo 67 milhões de dólares em campo e 3,5 milhões de dólares fora de campo. Max Verstappen fecha o top 3.